Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Quero aqui desejar a todos um ótimo final de semana e, claro, se cuide. Mas se cuidar não quer dizer que você tenha que ficar desesperado, histérico ou histérica, ansioso ou ansiosa. Tem pessoas que estão passando mal, eu já vi com os meus próprios olhos, pessoas passando mal por preocupação, ansiedade, estresse, devido a esse problema que estamos vivendo. Tenha cuidado, ok? Faça a sua parte. Qual é a sua parte? Álcool engelso nas mãos. Use máscaras. Mas, Rick, sabe que você não está usando máscara? Por quê? Porque estou na minha casa, tudo bem? Beleza? Outra coisa, gente, evite ficar estressado, ansioso com essa situação. Todos no mundo estão passando pelo mesmo problema, você não é o único privilegiado. Então tenha consciência, ponha a cabeça para funcionar e pense positivo. Tenha fé e deixe que Deus faça parte dele, tudo bem?